Oi gente, notícia triste e urgente. O diretor Denis Carvalho, de 75 anos, foi internado no hospital no Rio de Janeiro em estado grave, segundo informações do jornal O Globo. Ainda segundo a publicação, Denis está com uma septicemia, uma infecção generalizada do corpo. O quadro é considerado muito delicado. Denis foi um dos principais nomes da TV Globo, onde trabalhou por cerca de 40 anos. Na emissora, dirigiu produções como O Grande Sucesso, Dancing Days de 79, Malu Mulher e a novela Celebridade 2003. Denis também foi galã nos anos 80, fez novela com Fernando Montenegro, foi casado com Cristiane Torlone, Tássia Camargo e a atriz Débora Evelyn, com quem foi casado até 2012. A gente fica na torcida, bloco social, um beijão, tchau tchau!